Agora vai o toque de Exu. Exu. Agora vamos ao toque de Ogum. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Agora vamos ao toque de Oxossi. Inscreva-se no canal. 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 Agora vou tocar para Yansan. Agora o toque de Oxum, toque desenchado. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos gravar o toque de Oxalá. A CIDADE NO BRASIL Agora o toque de Oxumaré, da Romero. A CIDADE NO BRASIL Agora o toque de Obá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos gravar o toque de Oxalá. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos gravar o toque de Gigi Marruguim. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Agora vamos gravar o Bravum, o Gigi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gravar agora o toque de Gigi, da Romé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gravar o toque de Adarum. Adarum em Gigi ou em Queto. Esse toque, quando uso o canobré, quando está apostando que chegou o Santos, é que toca-se esse toque e o Santos chega mais depressa. Vamos lá. 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 Obrigado.